Alô, alô, Brasil! Tamo online, hein? Vamos jogar esse joguinho gostoso. Terminou o capítulo 1, né, pô? Eu tava jogando aquele dia e acabou que eu não acabei de acabar. Acabou que eu não acabei de acabar. Deixa eu só bandar o linkzinho gostosinho. Acabou que eu não acabei de acabar. Cara, a musiquinha de Life is Strange é muito boa, né, mano? Não tem como. Não tem como, mano. Na moral. Na moral, na moral, na moral. É isso. Caraca, mano, eu abro o bagulho aqui do Microsoft Edge, que é o antigo Internet Explorer. É uma bela de uma porcaria, mano. Tipo assim, ó, com força, com força. Vamos embora, vamos terminar esse capítulo lindo, maravilhoso, gostosinho. Bora! É, onde a gente tinha parado o Ethan, que é a criancinha lá, eles estão indo atrás deles, né? Os adultos lá, eles estão indo atrás do Ethan. Que vai ter a explosão e tal, e ninguém sabe onde está o Ethan. Ethan! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece a Seranka Martini aqui de Mojiguaçu. Por que você não vem aqui mais, a gente tem que se preocupar? Cara, a gente tem que se preocupar. Na minha experiência, se preocupar é quase nunca acreditável. Ei Lynch, tem que ser calmo. Você é louco, minha mãe me descia na porrada em mim. Vamos encontrar ele. Sim, sim, você está certo. Ei, obrigado por sua ajuda. Poderia ter sido muito pior se você não me deixasse no loop. Claro. Claro. Eu vou olhar para você. Deixe-me saber se você encontrou algum signo de Ethan. Claro. Eu posso... fazer isso? Como o Ethan estava planejando entrar na mina? Ai, caralho! Burro! Vai ter mensagem no celular dela, mano. Tem que ler. É, não é mensagem, é no... Ah, não, tem mensagem também. Tá no MyBlock. Tá, o Jed Lucan falando. Muito feliz de anunciar a mais nova contratação da equipe do Lanterna Negra. É muito bom ter você com a gente, Alex. MyBlock. Um dos meus vizinhos alterou o status do relacionamento. Riley Elites está solteira. Ok, isso sim, moleque. Tá pra jogo, tá pra jogo. Com o melhor filme dos mortos-vivos, tá, 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 tá. Procurando... Dignos pra jogar qual é a música. É Steph. Caralho, eu posso abrir os negócios e eu não sabia, mano. Nossa, eu sou um idiota. Ah, mano, de verdade. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, não, mano. Pelo menos é bom eu abrir, então, pra ela... Só, tipo, dar o comentário dela. É melhor. Caralho, quanto que é? Caralho, 15 dólares pra ver o filme. Pra ver o filme. Você tá maluco, mano. Cara demais. Parece mesmo. Parece mesmo. Olha, eu ia falar um negócio aqui que ia dar um baita de um spoiler de outro jogo de Life is Strange, mas eu não falei nada. Eu vou escolher acreditar que isso não é sobre mim. Chega de ir realocado se mudando pra cá. Ah, olha os caras falando de lá. Se eles pelo menos aprendessem a dirigir, principalmente na neve ou a noite. Dizem aí, Mike, se não me engano, você veio de Jersey pra cá há alguns anos, não veio? Pois é, e olha como as coisas pioraram desde então. Nossa, que... Nossa, o que é esse Mike, esse vacilão aí? Lixo, lixo! Aqui tem mensagem do... Caraca, mano. É muito clarinho, tipo assim, na hora que eu seleciono em cima da fotinha. Beleza da Axie foi grande coisa... Ah, esse aqui eu já tinha lido na outra vez. Foi isso. Beleza. Lê, fia. Não. 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 Supernope. Tô procurando as coisas que ela tá usando ali. Beleza. Tá, eu vou começar por esse lado, que aí depois a gente vai pro outro lado lá pra explorar. A ordem de propriedade privada. Entrada proibida. Essa área é propriedade privada da mineradora Tiffon. Entrada permitida somente a funcionários autorizados da Tiffon. Cara, tô falando certo, né, Tiffon? É, invasores serão atuados. Se tinha brilhado alguma coisa? Ah, não. Tem pressão minha. Porta da frente. Aqui, eu já li. Ali, acho que não tem nada. Minha porta da frente, ok. Cool. Um barco de murder. Caraca, mas você tá sendo muito pessimista, pô. Eles tiverem fechado hoje em noite. Obrigado, Gabe. Eles tiverem contigo. Comprei o minerador Tiffon. Um aviso de detonação. Detonação automática. Tá, tá, tá. Aí estão falando do horário que vai ser e como vai ser feito. Beleza. Isso aqui eu tinha visto já na, no... Antes de eu fechar o jogo na última live, né? Você não percebe até que você está perto. Mas o meu equipamento é super murderoso. Portão aberto. Talvez a Julie McNamara não precisa de sua aprovação. Mano, essa musiquinha tensa de que vai acontecer alguma merda, mano. É clássico de Left 2 Strange. Clássico. E aí, rapaziada. Placa improvisada. Um brinde a Jed Lucan que em 30 de dezembro de 2008 nesse local tirou a gente do inferno. Caralho. Calma, a gente vai encontrar, pô. Vambora. Vamos entrar, hein? Vambora. Vamos entrar, hein? A Tiffon aí é uma aquelas empresas magnatas que quer crescer e forcer o resto, né? Basicamente. A mesma logo. A Ethan baseou a cómica nesse lugar? Provavelmente, né? Tainor. Tainor. Tainor, não sei. Tainor. O turno para a fortaleza monstruosa de Demolain. Desabou? Ok. Ok. Se a piscina é uma ilusão... Tainor, vou ter que achar outro jeito de entrar. Eu acho que a gente tem que ler isso aqui pra gente conseguir tentar achar alguma pista, talvez, de como entrar nesse lugar. Eu acho. O uniforme da guarda da cidade já faz um... Já era faz tempo, pelo que parece. Sangue? Tá, é tipo o cara investigando, ele tá lendo. A telha parece acabar aqui. Inútil. Vazio. Ele deve ter rastejado por aqui. Ah, então é do lado direito. Deve ter uma entrada ali. O culpa da serpente das nuvens deve ter caído pelo telhado. Talvez subindo por um lugar mais alto eu consiga achar a entrada secreta. Tá, ele entrou pela direita, ele vai subir uma escadinha pra tentar achar uma outra entrada. Beleza. E aí, Zé? Bom, apertar meu cabelo lá no cardinho. O quê? Apertar meu cabelo no cardinho, né? E aí, Zé? Bom, apertar meu cabelo lá no cardinho. O quê? Apertar meu cabelo no cardinho, né? Olhando para você. O vovô já pudeu, viu? Tá. É, hein? Tava brincando com a outra gatinha. Nossa, quase... Ah, ele tava dormindo ali agora, eu acho. Tipo assim, sabe? É? Curar no fundo uma e cheirá a outra, e depois... É. ...não não sei o que... Tá tudo bem. Esses dias de voo acabaram Serpente das nuvens Mas talvez ainda possa ser útil para mim Tá, ele entrou no negocinho aqui Ele investigou e achou um negócio lá Então, ó, vai ter tipo um caminho Pra outra entrada Aquele brilho, né, as portões Tá, vai ter uma entrada do lado direito Imagina, né Pode ter nada a ver o que eu tô falando É atrás desses lixos aí, vai ter a entrada, tem que ver Lá em cima O moleque desenha bem, mano Tem que combinar isso ali Opa Caramba, ele ia falar o bagulho e eu cortei sem querer, mano Ah, por favor, por favor, por favor, por favor Ah, então tá vindo lá de dentro Vai ter entrado do lado direito Cara Peraí, deixa eu ver de novo o Gibi, ó O Gibi tá sentado aqui, então tá vindo dali, ó É, tentou abrir o portão, não deu Tem que entrar do lado direito Pô, já tinha decifrado tudo, mano Antes de ela começar a falar Acho que tem uma porta do lado direito Eu não sei Atrás dessas caixas, hein? Sim, tem que estar Dá-me uma mão Tô louco, mas tem uma porta gigante ali, como é que eles não tentaram abrir, porra? Tá, ela fala que tem que subir no negócio lá, né E tem um, tipo, uma passagemzinha Ezen não tinha que entrar aqui Como ele saiu? Que legal Olha só, hein Eu ganhei um troféuzinho ali, mano Não sei o que foi, mas eu ganhei É aqui a escada Mas peraí, vamos ter nada de explorar aqui embaixo É aqui, porra Mas tem uma surpresa pra cá? Acho que não tem, não, né Não dá pra correr nessa parte, velho Que agonia É aqui, ó Falei, porra Já move o bagulho aí, filha Tá, peraí Ok, ele sobe Ele sobe Achou a porta, beleza Aí tem, tipo, uma pontezinha Quando acaba essa ponte Ou é ali em cima ou é aqui embaixo Mas acho que é ali em cima Deixa eu só ver essa porta aqui Nossa, o louco começou a latir igual ao louco aqui Ah, deve ser aqui, ó Aí ele pula pro outro lado ali, ó Certeza, quer ver? Ok Ou não Ó lá, falei Tinha um bagulho ali pra poder subir, viado Aí, ó, porra Eu só tava olhando pro lado errado Mas eu tava certo Eu sempre tô certo Não dá Sempre Dá pra ver Não dá pra ver o microfone Uma pena, uma pena Calma, filha Talvez tem alguma forma de abrir a porta Com certeza tem, né, filha Vamos tentar Uai Mano, com certeza ele escalou ali, então A gente tem que descer lá aí pela porta, é isso? Nossa Colchão Vamos lá Olha só Um monte mesmo Quadro elétrico Calma, vai dar bom, pô Calma, vai dar bom, pô Vamos lá É, tem que subir ali agora Tem muito o que fazer não Logando Oi, Camila Olha quem tá aqui, ó Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui É o Logito Esse aqui é o Logito, ó Um, 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 um Gostosão Deixa eu descer ele Senão ele vai puxar o meu fio e vai dar merda É o meu parcerio das lives Bom, já achamos o caminho de onde a gente tem que ir Acabou Fato Ô, louco, o moleque foi lá pra casa do caralho, velho Maluco, louco Montei o meu setup Caraca, manda foto depois, hein Deixa eu ver como é que ficou Deve ter ficado do monstro Monstro demais Tá, pronto pra fazer live Nossa, agora eu quero ver as livezinhas Mano, esse moleque deu um trabalho, velho Mano, moleque é a noite no meio da floresta Floresta No meio da floresta Minha mãe ia me agredir se eu fizesse isso É ali jogar aquele chinelo com curva, assim, ó Achou Moleque burro Burro Mano, olha onde o moleque foi passar, velho Ela vai I'm coming Mano, gente Pelo amor de Deus Pega uma corda lá Volta Sabe onde o menino não tá Já achou Fala assim, espera aí A gente vai buscar uma corda E a gente já volta Ah, olha lá, mano É sintonia aqui, ó É sintonia, porra Tô falando O cara sabe tudo Segurança do trabalho Não dá, não dá Se eu tô bem Não, tô de boa Faz alguma diferença Cara Ela não tá bem, mano Claramente ela não tá bem Mas, porra Vamos falar que eu tô de boa Pra acalmar a situação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Mano, ela vai ter que ir conversando com ele no meio do caminho Você já tá vendo Ela vai ter que ir conversando no meio do caminho pra ele acalmar e o medo dele não afetar ela Piece of cake Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, mano Caraca, o cara deu um nó monstro ali, hein, nela Ah, Ethan, não faz cagada, moleque Pelo amor de Deus Mano, altura Calma, cala a boca Não sem você Eu não vou voltar sem você Você está com mim Até que nós estamos seguros E aí, Ethan, eu estou aqui para te ajudar, ok? Não Mano, que moleque idiota Você ainda está ajudando ele, velho Vai ficar bravinho agora porque eu aguentei você? Foi mesmo O Gabe vai ser nossa âncora, meu equilíbrio é ótimo Cara, o Gabe vai ser nossa âncora O Gabe vai ter nós Nós não vamos caer, ele tem o outro lado da ropa Não, eu não posso mover, se eu mover... Você não vai caer, amigo Nossa, vai dar merda Puta, vai ter que ler a aura dele, velho Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso A aura, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Mano, o que está acontecendo, velho? O que está acontecendo? Do monstro Do monstro Caralho, mano, imaginação de criança é uma caralha mesmo, né? Talvez não vai ver a gente Vai, mano, segura a mão, caralho Não vai ver a gente 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 Meu Deus Um passo de cada vez Um passo de cada vez Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, velho Puta, soltou Calma Calma, caralho Calma, caralho Calma, caralho Calma, caralho Calma, caralho Calma, caralho O técnico O técnico Ele não vem a gente ver o descróleo O técnico O técnico O técnico O técnico Som era para eles N off? Tá aí Oh? Mano, vambora. Nossa. Mano, os caras não falaram que ia segurar a detonação? Caralho, na hora, moleque. Não! 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 Mano, os caras falaram que ia segurar a detonação, explodiram e caiu uma pedra na cabeça do cara e ele caiu e morreu. Mano, ele morreu soterrado, velho. Soterrado. Cara, eu não acredito nisso. Eu achei que ele ia morrer de uma forma misteriosa. Mano, a gente tem que descobrir agora pra quem que ele ligou quando ele fez a ligação lá avisando que eles estavam lá pra eles não fazerem nem a detonação dos negócios. E porque essa pessoa sabia que eles estavam lá e não podia detonar os explosivos. Cara, que bosta. Que bosta. Será que era o Mac que trabalhava lá? Ai, mano, eu não acredito. Nossa, o Gabe morreu, cara. Vamos ver as nossas decisões aí comparado com as estatísticas mundiais. Vamos lá. Alex contou os planos do Ethan pro Gabe. Isso aí foi o que eu selecionei. 53% decidiu isso e 47% manteve o segredo do Ethan. Eu acho que isso aqui ia talvez influenciar em relação à culpa dela do que aconteceu com o irmão dela. Vamos supor, porque assim, imagino eu, de qualquer forma, o irmão dela ia morrer. Se ela não tivesse falado, tipo, o irmão dela, tipo, eles estariam indo aí, talvez ele estivesse mais agitado e ela ia achar que talvez por isso o irmão dela não percebeu a pedra vindo, sei lá. Ia talvez influenciar na culpa dela que ela fosse ter por conta da morte do irmão dela. É, eu estou supondo, mas faz sentido o que eu tô falando. Outra escolha. Alex contou para a Riley a verdade sobre a briga. 69% fez isso. É lógico, né, mano? Porra, Alex não se intrometeu na briga. Mano, imagina, esse cara é um babaca. Alex contou o supor dela pro Gabe, 70% e 30% conversou sobre infância e lá dos adotivos. Não, mano, acho que a gente fez tudo certo. A gente tá indo junto com a maioria, então. Bom, mas nem sempre a maioria é o certo, hein. Pensar isso. Alex abraçou o Gabe. Mano, esses 4% não tem coração, mano. Por que que apertou a mão dele, velho? Porra, faz um tempo que você não vê seu irmão. É a única família sua. Você faz o quê? Você vai apertar a mão e falar assim, aí, irmão? Tamo junto. Saudades. Ah, vai tomar no cu, abraça. Essas 4 pessoas não tem coração, mano. Alex encorajou o Riley a ser sincera na entrevista dela. Alex aconselhou a ser exibida na entrevista. Eu encorajei ela a ser exibida? Cara, não lembro disso. Real, não lembro disso. Alex colocou os óculos escuros maneiros no gnomo. 87% fez isso. Alex não interagiu com o gnomo. Essas 13%, na verdade, acho que são aquelas pessoas que, tipo, não exploram o jogo mesmo. Alex curtiu uma música na hora de discos. Alex não parou no cantinho da música. Cara, realmente eu não vi esse cantinho da música. Que bosta. 38%. Alex falou pro Ryan que Gabe era fodão. Alex falou pro Ryan que Gabe era um idiota. Mas aí já é mais em relação a eles estarem brincando, né? Deixa eu mudar a posição da câmera aqui, senão não vai dar pra ver a porcentagem do outro ali, né? Pera aí. Ai. Ai. Show. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver se tá certinho. Certinho. É isso. É... Alex tocou guitarra de vassoura com o Gabe. Cara, foi o último momento deles, cara. Se a gente não tivesse tocado, ela ia se sentir muito culpada. E os outros 5%. Alex ficou só olhando enquanto o Gabe tocava guitarra de vassoura. Cara. Esses mesmos 5% são os 4... Faz parte dos 4% lá que apertou o mundo do Gabe. Pessoal sem coração. Pessoal assim, ó. Que não gosta de curtir a vida. Pessoas... Ruins. Pessoas ruins. 95%. Alex achou provas da busca de Gabe por ela. Os outros 5% não achou. É porque eles também não exploraram. Certo? Aqui já tem mais decisão, ó. Alex mostrou otimismo sobre Raven para Charlotte. 37%. Alex mostrou pessimismo sobre Raven. Falei Raven, né? Sobre Raven para Charlotte. Foi o que eu escolhi. Cara, não lembro disso daí também. Alex ainda não tem uma opinião formada sobre Raven. Ah, eu lembro. Eles estavam no bar, não é verdade. Oi, Mau Mau. Alex contou ao Jed que nunca foi garçonete. Alex e eu, história de Gabe. Mano, ali a gente foi verdadeiro só. Tipo, porra. Se falar a verdade, acho que no fundo não ia influenciar em nada isso daí. Alex disse para Gabe que amou o violão. 3% falou que estava meio enferrujado, cara. Não. Que isso, gente. Mano, esse porra é maluco. Jed ficou impressionado com o desempenho de Alex como garçonete. Caraca, mano. Por que ele ficou impressionado, mano? Mano, será que a gente acertou os pedidos, tipo, na cagada? Porque eu lembro que eu, tipo, fui lá, eu anotei o pedido da mesa e eu fui conversando com o geral e esqueci do pedido. Aí eu fui e falei, ah, mano, foi isso e esqueci o pedido. E é isso. Eu acho que a gente acertou e tal. É isso. Não, foi impressionado. Ele já descobriu que Alex nunca trabalhou com a garçonete. Ah, olha só. Então, se a gente não tivesse dito antes, talvez ele poderia descobrir. Tá vendo como é bom falar a verdade sempre? Mas muito bem. Steph venceu o Alex em Qual é a Música? Steph perdeu para Alex em Qual é a Música? Alex não jogou Qual é a Música com Steph. Mano, tá bem dividido aí as decisões e eu acho que, no fundo, isso não vai influenciar em nada também. Riley terminou com o Mack depois da briga. Riley e Mack ainda estão juntos. Mano, ainda bem que ela terminou porque o cara é um babaca. O cara chegou lá na casa. Ele é um ciumento louco. Ele chegou lá na casa do apartamento, não sei, do Gabe. Chegou metendo louco. O cara é um otário, mano. Tem que perder a namorada mesmo. Namorada mó gente boa e tal. E o cara é um otário. Tem que se foder. Desculpa. Mas é verdade. Duke reencontrou o whisky preferido dele. O whisky do Duke ainda está perdido. Mano, nem sabia que dava para achar. Caralho, mano. Eu sou parte da minoria. Eu acho que é porque eu não procurei mesmo, mano. Que porra. Realmente eu não lembrei. Desculpa. Desculpa, gente. Eu não sou perfeito. Não sou. É isso, né? Acabou. É isso. O que é isso? Ah, tem estatística de amigos, ó. Quem que são os meus amigos? Eu acho que é você, Maurício. Eu acho que é você que jogou isso aqui, cara. Olha. Cara, eu tenho quase certeza que é você. Vamos ver. Você não se intrometeu. É a sua cara não se intrometeu. Você faz assim, ó. Mano, em briga de varia de mulher, não meta a colher. É a sua cara fazer isso. É, Alice conversou. Ah, você não contou. Olha só, cara. Se você fosse o X-Men, você ia aguardar esse segredo? Eu não sei. É, mesma coisa aqui. Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Não. Achou. Ah, você não achou. É porque você não procurou, né? Alice mostrou pessimismo. Beleza, foi igual. Alice contou ao Jed que nunca foi garçonete. Ah, você siga a história. Agora, você é um mentirosinho safado. Alex disse pro Gabe que é bom violão. Óbvio, né? É, a gente descobriu que a Alice nunca foi garçonete. Olha só, você foi descoberto, safado. Alex não jogou com a violão. Cara, por que que não jogou, mano? Que isso? É, a Riley... Nossa, estão juntos também. Eles não se intrometeram, né? Agora tá com esse babaca ainda. Espero que você esteja contente em ter deixado um canal bosta. Nativa. Péssimo. Próximo capítulo. Menu principal. Cara, vamos para o próximo capítulo. Cara, o Gabe morreu, velho. Nossa. Capítulo 2. Lanternas. Ai, 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 ai. Eu vou mudar o nome da live. E agora vai ser capítulo 2. Então não foi você. Ai, é o velório. Pode ser o John, verdade. Eu nunca... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ele veio. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was two years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood, like, three feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people. But I only remember him. And then he said, I know! That's why the gay is silent. Then the fifth time... He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is... He came into this bar as a stranger. But he left it as a family. F. Guess that's that, then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that... It wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sad phone to be sure he could get through. They fucked up. And now... Now Gabe's dead. That was my shift. Filho da puta, sabia! If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. É verdade. Cara, é verdade. Ele falou? He's right. I was there when Gabe made the call. I'd like to hear what you have to say about that, Mac. I'm not saying anything. Just... I didn't get a call. Try your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about we review the sequence of events? Hmm? Son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Hmm? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Right. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. And maybe the call got dropped. Oh shit, I mean, it's not like... It's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. You watch your mouth, Mac. Right, and that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. Now, I am just telling you... Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure. He's not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Aw, hell. I'm just saying. I thought I heard that you were the one... Mac, you shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right! Fine! As long as we're tossing around accusations the way I hear it, you're the guy who cut the rope. Why not you? That's it. Wake's over. Everyone out. Pesado, hein? Pesado. Alex? Pesado, Alex? Hey. Peraí, rapidão. Deixa eu só mudar um negócio do meu microfone aqui. Dois palito. Alô? Alô, alô. Boa, caralho. Deixa eu ver a minha frente aqui. Fica bem melhor. Será que eu... Dá pra ajeitar a câmera pra ficar aparecendo aqui bonitinho? Mas aí eu não apareço, né? A não ser que eu fique assim. Não. Vou baixar um pouquinho. Assim. Hum? Assim. É, acho que é melhor assim mesmo. É isso, Brasil. Agora eu tô muito baixo também, mano. Puta que pra eu tava melhor antes. É, eu vou deixar assim. Foda-se. 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 Cara... Vou ficar, né? O som da live tá de boa? Tá saindo, tipo, som de vento Que o ventilador tá ligado aqui Tá de boa? Tá saindo, tipo, som de vento Que o ventilador tá ligado aqui Tá sim, eu vou desligar, peraí Antigamente foi um presente Cara, foi um presente Cara, foi um presente Foi um presente Com Gabe É, cool Nunca funcionou. Até que se retirou. Isso foi engraçado. Gabe realmente queria fazer o LARP para Ethan. Mas, no final disso, ele estava mais jazzed sobre isso que ninguém. Eu gostava de ter visto isso. Sim. Nós levamos isso um ano. Eu não posso... ... 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 Eu não tô entendendo comandos aqui, velho. 2x1, caralho. Ai, meu Deus. Vai, goleiro! Tá, aqui, 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 aqui. Tá, entendi. Meu Deus, que goleiro bosta! Olha o golaço! Nossa, o pai é monstro. O pai é monstro. O pai é monstro, não dá, não dá. O pai é monstro até no futebol de botão, não dá. E sabemos que você matou ele, né? Matou ele de vergonha no Totó. Piadinha mórbida. Sou credinha da torcida, gostei de jogar com você. Cara, gostei de jogar com você, não vou ficar fazendo piadinha. Porra, você tentou? Jogar esse jogo com você é exatamente o que eu preciso agora. Você está. Porra. Eu estou realmente tentando esse momento. Então, você melhor se concentrar. Eu estou se concentrando. Boa, eu não quero que você fique distraído ou qualquer coisa. Certamente não. Porra, eu vou ficar jogando aqui eternamente? Nossa, golaço. Meu Deus. Golaço. Ah! Nossa. De primeira, de prima. Ai. Mano, o pai está demais, véi. O pai está demais. 5 a 0. Chupa, chupa. Vambora. Vambora. Caralho, mas eu ganhei duas. Então, não é essa que vai valer o título. Meu Deus, ela está apelando agora. 1 a 0. Chupa. Ah! Ai! Ai! Caraca, eu estou nervoso agora. Eu estou nervoso. Ai! Fica fita puta. Tanto faz, não sei. Ela está apelando agora. Ela estava escolhendo o jogo. Ela estava escolhendo o jogo, Brasil. Toma. 2 a 1. Vamos. Ah! O quê? Cara, eu não estou lendo o que ela está falando, véi. Eu estou pensando no jogo, cara. Eu ganhei um troféu. Chupa. 3 a 1. 4 a 1. O título é nosso, galera. O título é nosso, Brasil. O título é nosso. Já pode comemorar, torcedor do Brasil. Pode comemorar aí em casa. Já pode comemorar. Já pode comemorar. Eu estou falando. É agora. Partiu no meio. Olha o gol. Defendeu. Voltou. Atacante. É gol. Gol! Caralho! Campeão, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O pai é monstro. Não dá. Não dá. O pai é monstro. Não dá. Eu sou o péssimo vencedor. Eu sei. Mas tá vendo. Arranca uma risadinha dela aí, ó. É isso. O Luga tá se recorrendo. Ela tem um colar do Game of Thrones. Então, o que você vai fazer agora? O que você quer dizer? Aquele péssimo com o Mac. Ele está claramente mentindo, certo? Cara, tem que investigar mais. Eu não sei o que Mac Steele é. O que ele não dá. O que ele não dá. O que ele não dá. Eu sei que eu preciso saber exatamente o que aconteceu essa noite. Para mim e para o Gabe. Eu tenho a sua volta. No matter o que. Obrigado. Isso significa muito. Eu deveria ir para o trabalho. Legal. Bye. Bye. Tomara que as duas namorem. Baita casal. Baita casal. Eu sei que o Gabe fez essa chamada. Mas o Mac realmente deixou o bláster sair? Só para voltar a ele? Ainda mais ele ia soltar essa informação. Tipo assim, mano. Ninguém ligou. Tá ligado? Ele podia só ficar quieto. Para guardar a informação para ele. Ah, vai ter um evento. Tá, beleza. Caguei. Aqui o joguinho. Tá, depois eu jogo. Vamos só para o lado direito aqui. Vamos trocar de roupa, né? Bonita. Linda. Perfeita. Cara, eu adoro coisa listrada, mano. Adoro. Corsinha em cornão, né? Nossa, foda, hein, mano. Você tá maluco, velho. E ela tava lá, velho. Foi trágico. Instituto de Tecnologia do Colorado. Sr. Leith. É o coisa, né? Senhorita Lissa. Ah, senhorita. É a da Riley. Beleza. Sua inscrição para o curso de programação de verão 2019 do Instituto de Tecnologia do Colorado foi analisada e temos o Brasil de informá-la que você foi selecionada para avançar para a etapa de entrevistas. A pessoa responsável pelas admissões entrará em contato dentro dos próximos dias para marcar sua entrevista. Parabéns a você e boa sorte. Gabe. Ah, vai rolar de verdade. Me ajuda, me prepara, por favor, por favor, por favor, Riley. É isso. Cara, às vezes eram muito amigos, né? E o cara lá com o maior filmão, mano. Que louco. Não pode ter amigo, homem, mulher? Não pode. Essa sociedade faz isso. Porra, vamos lavar essa louça, né, filha? Que isso? Tá achando que é só mordomia? Não adianta fazer carinha feia, não. Nossa, eu vou lavar uma louça dessa aí, ó. E demorar cerca de 48 minutos. Ou mais. Beleza, eu dei uma lavadinha. Vamos limpar aqui também, né? Porra, mano, deixar a comida assim, velho. Enche de formiga, barata. Porra. E um monte no meio de floresta. Tem um monte de formiga, mano. Tem aquelas formigas que é do tamanho de um pé. Não dá. Tem que limpar tudo, mano. Os copos. Tá bom, aqui a gente já fez. Já organizamos a louça. Tem que limpar esse sofá aí também, mano. Que bagunça da porra. Troféuzinho, videogame, tá. Aqui eu já tinha apertado tudo, mano. Eu não vou apertar de novo, não. Isso é real. Mas eu disse que eu não tinha visto, não. Verdade. Dá pra ler? Não, aqui não dá. Verdade. E também que eu li, né? Porque outras pessoas talvez não iriam ler e não iriam encontrar isso aí. Vou limpar a roupa suja também. Que isso? Tá achando que é... Que é república? Sua maluca. Vamos combinar aqui, ó. Se você não passa o pano no chão. Ó, tem um monte de coisa aqui no chão ainda, ó. Isso aqui você pode colocar na mesinha. Que é isso? Tira aqui, ó. Coloca aqui em cima, entendeu? Deixa organizado, gente. Aqui tá organizado, ó. Tem roupa assim, aqui tem que dobrar direito. Não é tão... Ó, tem roupa largada aqui. Mano, tem... Ixi, mano. Na cabeça dela tá tudo bem, mas não tá. Imagina, ela não fez... Ela não fez 20% das coisas que tinha que fazer. Porra, eu vou subir as escadas. Quer explorar lá em cima. Gente, que lugar bonito. Queria tá aí. A resposta, meu amigo, é que é o vento. Ah, é o alerta que eles tomaram juntos, né, mano. Puta, pesado. Porra, ela vai sentar aqui agora, vai conversar aquela musiquinha, ela vai observar o bagulho, mano. Quer ver? Nossa. Eu pensava que isso ia ser a única coisa. Finalmente. Despite todas as desigualdades, eu realmente deixei a me acreditar. Eu realmente deixei a me acreditar. Eu realmente acreditava. Eu realmente deixei a me esperança. Realmente esperança. Por primeira vez em anos. Eu realmente deixei a me derrubar. front of you and hit you you didn't push me away he sat right there and told me that i wasn't broken that i was special and i belonged then you died then i don't know what to believe now except you're gone again and i'm still here alone jesus nossa olha aqui viado até arrepia mano cara quem joga life is strange e quando tem esses momentos aqui ó de você sentar tipo refletir dos bagulho mano não dá mano tá jogando errado tá jogando errado ó Mano, eu já vou Eu vou seguir agora a playlist aqui Do Spotify desse jogo Que cara, não dá A playlist do Life is Strange é perfeita, cara Segui, ó Segui, dá pra ver? Tá dando ar Ah, mas segui Inclusive, vou mandar no chat Pra quem quiser seguir também Porque mano, não dá É muito boa a playlist, cara Inclusive, vou mandar no chat Manda link no chat, hein É isso É isso, é isso Vamos sair um pouquinho Refletiu Assim, ó Se eu estivesse jogando sozinho Eu ia ficar sentado aqui, ó Até acabar a música Mas, como eu tô jogando em live também E ninguém é obrigado a Compreender isso aí, meu Não deixava mais de nada Mano, que lugarzinho da hora, hein Na moral Nossa, que da hora Mano, que lugarzinho top de morar, velho Nossa, meu sonho Mano, olha isso, velho Tipo, pô Fazer um churrasquinho aqui em cima Galera Ó, gostosinho Ou ficar sozinho também aqui, ó Sentar aqui, pá Dar uma relaxada Olha a vista, mano Olha a vista disso daqui Cara, não dá Não dá, não dá, mano Nossa, mano Eu moraria fácil nesse lugar, velho Quando eu cheguei na cidade Eu tinha dito aqui Que eu não moraria nessa cidade Já mudei de opinião Sebi que tem um monte de gente safada aí nessa cidade Mas toda cidade tem gente safada Então, vamos pensar no lado bom Que é essa paisagem maravilhosa Cara Fenomenal, velho Fenomenal É isso aqui A gente já viu tudo Vamos lá pra fora agora Aqui não dá pra entrar, né Aqui é a lavanderia Nossa, galera Nem limpou o bagulho, mano Aí é foda Aí é foda Oh, hey, kid You don't have to do that Too late Wanted to apologize For all of us We're all grieving But that's no excuse It was your brother's wake And you both deserve better Than listening to a bunch of fools squabble Cara, eu não vou ficar crucificando o Mac, tá ligado A gente não tem certeza de nada No, there's no good version Just all of us trying to get through it together The best we can Wasn't the first wake held in this old building I doubt it'll be the last Anyway, if there's anything I can do Just let me know I need to talk to Mac I know he's lying I just don't know why Any idea Where I can find him? Well, he helps out Eleanor At the flower shop That'd be the place to start Thanks I feel like I should warn you, though You might not get the kind of closure You're looking for If you get any at all Just Don't pin all your hopes on Mac Loudon You'll see Thanks for looking out for me, but What else am I supposed to do? I wish I had an answer for you But If you get a chance before you go all dirty Harry Swing by the dispensary Charlotte wants to see you Nossa, peraí que vou ligar o ventilador, mano Tá muito calor aqui Se ficar um barulho muito ruim na live, me fala, por favor And one more thing I've been meaning to give you this for the last few days But I didn't want to disturb you up there It'll get you through that door And the one upstairs This is your home For as long as you like Deu aluguel, quanto tempo quiser Cara Deu aluguel Cara, a gente boa, hein, mano Gente boa demais Mano, que 10 esse Jedi, velho Que 10 ele Eu... Eu não tenho ideia de o que até dizer com ele O avô é que ele diz Ah, eu sinto muito Devia ter salvado ele Não sei o que dizer Oi Aquilo foi terrível Você não devia ter visto nada disso Eu sei que você está passando por muita coisa Mas podemos conversar Não sei o que pedir muito Mas eu acho que preciso muito falar contigo Nossa, tem mensagem da galera aqui, ó Ah, eu sinto muito mesmo Não preciso responder se eu queria te dizer Obrigado por salvar a vida do Ethan Não sei o que faria se perdi-se ele Obrigado, eu sinto muito, obrigado Mensagem da Steph Oi Alice, a Steph Eu sinto muito, muito Eu amava o game Nem consigo imaginar o que você está passando Por favor, me liga se precisar de alguma coisa Riley Alice, sim Eu lamento muito Se houver qualquer coisa que eu posso fazer pra você Me avisa, por favor O Jade O Diário Vocês viram as minhas mensagens? Vou fazer um pequeno velório Ah, isso aqui eu já vi Boa notícia Beleza Tá, divulgando o MyBlock O Gui foi uma pessoa Uma das pessoas mais carinhais Que eu conheci Uma semana Se tiver Ah, não tem Tá Nunca deixou de Buscar maneiras Pra melhorar a vida Seja bem-vindo Seja vindo pra Heaven A procura do pai Eu sofrendo pra subir a escada Com a chão esquerda Até o terraço Ele sempre estava disponível Pra ajudar com qualquer pessoa Que quisesse melhor a vida É provável que ele tenha Gastado mais horas Com a minha entrevista Pra faculdade do que eu Ele era o tipo de pessoa Que só se conhece Uma vez na vida Adeus game Você tinha salado pra sempre Linda mensagem, querida É tipo ela mesma Respondeu o bagulho dela Tá ligado É o típico de Senhorzinho do 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 Twitter De qualquer rede social Se quiser conversar Estou aqui Eu também Beleza Jade, Luca Parei um soma Despedida pro Gabe Tá falando aqui Trago um Algo que lembre do Gabe Pra levar comida Pra todos também Graças a todos Variaram Nos próximos semanas Conferindo detalhes Trabalho, tal, tal, tal Se eu puder fazer alguma coisa Eu me aviso Se eu não estou sozinha Posso abrir a loja Se você precisar O que eu puder fazer De que é isso aqui mesmo Eu não lembro Polícia Municipal do Condado De Gunnison A Polícia Municipal do Condado De Gunnison Está trabalhando arduamente Para servir e proteger Os cidadãos de Heaven Spring Caso tenha dúvidas Preocupações Ou queira denunciar um crime Ou um ato de vandalismo Entre em contato por telefone Pelo site Ou converse com o xerife Adjunto Quando as trilhas Vão ser reabertas Infelizmente as trilhas Fechadas As trilhas fechadas Ainda fazem parte De uma investigação Em andamento Elas foram reabertas Assim que possível Não dá para a gente esquecer isso Ele estava onde não devia Essas merdas acontecem Caralho Que filho da puta Caralho 100% egoísmo E insensível Alguém quer passar Pano para Tiffon Uma pessoa morreu E isso não significa nada Para vocês? Esse perfil desativou A opção de respostas Caralho Mano Nossa É típico de Desse tipo de Como fala De perfil De órgão público Sei lá Cara Que filho da puta Sony Ererson Alguém conhece Um fasturo De confiança O chuveiro lá de cima Falou de esquentar a água Eu até expressaria o Ryan Mas acho que vai demorar Para ele se sentir melhor Tudo bem Eu entendo Valeu mesmo assim Jed Eu trabalho De fasturo Na Filadélfia Posso dar uma olhada Se você quiser Salvo minha vida Eleonor Diante da escuridão Que envolve a morte De um adquirido Acho que é importante Lembrar dos bons momentos Então quero compartilhar Uma das minhas lembranças Favoritas de Gabe Chan Eu tinha Acabado de vender Um buquê para ele E ele admitiu Ter falado Com umas bobas Para namorado Que precisava Se reconciliar Eu mandei de volta Com os lírios lindos Mas ele voltou Quinze minutos Depois dizendo Eu falei para a Chart Que era O meu colírio Aí Bom Eu estou aqui Estou eu Bom Aqui estou eu de novo Caralho Mano O cara Foi se desculpar Fez uma piadoca A Riley Grande sujeito Praticamente mantinha A nossa loja aberta Acho Acho que eu lembro disso O cara Sabia Alegrar um recinto Nem fala Caralho Tudo mundo falando dele Acabou Não acabou não I feel sick Caralho Miradora Tiffon Nós da Miradora Tiffon Ficamos chocados E entristecidos Com a notícia Da morte de Gabe Chan A perda de uma vida É sempre uma tragédia E afeta muito A nossa comunidade Gostaríamos de De usar Essa oportunidade Para garantir Que a Tiffon Como sempre Continua comprometida A seguir protocolos de segurança Da indústria Rigorosamente O cu Meu cu Sua comunidade É a nossa comunidade E vamos cooperar Com todas as investigações Dos agências de segurança Até que esse assunto Seja encerrado Ponto de filho da puta Diário Caralho Tem coisa pra ler agora Eu acho Aqui eu acho que eu tinha lido Já Ih, tenho medo É, foi aqui que eu parei É tão fácil Para o seu cérebro Se virar contra você A mesma parte da cabeça Que te conta histórias Faz música E dá ordem Beleza E significado ao mundo É a parte que é onde Os pesadelos acontecem É as vezes que É as vezes Esses pesadelos E as vezes E as vezes Esses pesadelos transbordam Contaminando o mundo Ao seu redor Ainda consigo ver o Ethan Sucumbindo a eles Na beira da Da ravina Caralho Quem que fala ravina, mano? Fala aí É penhasco Sei lá Nossa, não Penhasco não é também Mas enfim Petrificado de medo Mal consegui não respirar Eu fui até ele Porque era preciso Eu submeti ao medo dele Porque não consegui pensar Em outra forma de avançar E deu certo Conseguimos voltar Eu caí no chão Fiquei firme Eu caí no chão firme E fiquei pensando Essa pessoa que você pode ser Se quiser Alguém que ajuda os outros Alguém que compreende Por alguns segundos Tudo ficou tão claro Mas aí aquele chão firme Se desfez E Gabe se foi De que adianta eu Ser a pessoa Se eu não Não pude nem impedir isso Acho que ela Entre atos ali Nada disso vai me salvar A dona guardiã Não teria medo Eu achei que pudesse Caçar um monstro Aí seria algum Sentimento dela Que ela tá expondo Eu acho Não sei O que conseguiria caçar Achei que seria corajosa Nada pode salvar você Não há nada Nada para salvar Pesado Agora o sentimento da Steph Que a gente viu agora há pouco Antes da partida de Pebolin O Totó Não sei A tristeza de Steph Nasceu do amor Não era rasa Ela tinha profundidade Tinha forma Um volume de perda Capaz de abraçar O mundo inteiro Nela Encontrei um Gabe Muito parecido com o meu Só que ainda maior Era um cara Instigante Atencioso Brincalhão Apoiador E sem papas na língua O irmão Basicamente Não levou muito tempo Para saber exatamente Do que a Steph precisava Da melhor parte do meu irmão Que eu pudesse conjurar Num passo de mágica Por um instante Então eu dei uma surra Nela no Totó E comemorei De forma mais atrevida Que pude É claro Foi uma coisa besta Que passou rápido Mas que levou A tristeza dela embora E Gabe Não parecia Mais tão distante Primeiro item Agora Primeiro item Agora Steph Acho que finalmente Estou começando a entender Essa coisa O Gabe tinha razão Conseguir Se conectar com o outro Sentir o que Alguém está sentindo E poder ajudar É um dom Só queria que ele Estivesse comigo Antes de Antes para dizer Para dizer isso Caralho foda Realmente Isso aí Tipo assim Tem pessoa que tem Esse feeling Que tipo Não é tudo que tem Será que dá para Considerar isso Um super poder Eu me acho Uma pessoa que tipo Assim Não óbvio Que ela faz Mas tipo Que tenta compreender Que tenta ajudar Assim Conforme os sentimentos Que a pessoa está tendo Não sei Eu me acho Assim Particularmente Está ali Entre as Campeões Totó Don't Don't Shit On my yard Vou ter que Passar a noite Aqui Mudar para Denver Eu ia falar Desvir Mudar para Denver Vamos jogar de novo Ela fez uma musiquinha ali As coisas que eu quero Consertar Eu não quero brigar Então vou ficar Até aqui Vou ficar aqui Até a noite passar Não quero ver a luz Apagar É isso Caralho Eu acabei de ler o telefone Mano Não tem nada Foddy Vamos colocar a musiquinha aí Song Missing That's too bad Cholani R.M. And T.B. I wonder Who they were No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away I've only known Jed a few days But he's got my back Better than any care worker ever did Verdade Jed é bravo Mano Hopefully Things around here Can settle down again Yeah That'd be good That'd be great We had courage and devotion that night too Wasn't enough I guess That's just human This town has a long time Durante nove anos Amelia Goldstein Administrou Ah, acho que eu já tinha lido isso aqui Foddy Mano, os três ia morrer, eu acho, véi Mas eu acho que não cortaria, mano Eu não teria coragem não, mano Caralho, os molinhos top de pimenta, hein Tem joguinho de kart Ah, eu não posso jogar o de kart, mano Ah, eu não vou jogar esse aqui, não Vai se fuder Eu queria jogar o de kart, mano Vitória do Sinuca, Ducky Outros Caralho, mano O cara é um monstro da Sinuca, véi É o... Coisa de Mauá, lá Pô, coloca aí, mano Coloca assim Coloca assim Nossa, foda Nossa, pessoa sem barba é muito demais, hein Eu acho que o Gabe would have appreciated Having beer At his wake E é mesmo Também, no meu velório Eu quero cerveja E eu quero uma bandeira do Corinthians No meu local lá, hein Por favor Vamos lá subir as escadas Que a gente vai achar alguma coisa Pra colocar aqui no... No bagulho aqui Eu não vou colocar o Totó O troféu Porque foi um bagulho que Tava entre ela e Steph Então eu não vou deixar ele, não Eu acho que eu vou colocar O ursinho Puto disco, mano Já tinha dado pra ele, né, mano Ah, véi Eu acho que vai ser o disco mesmo, hein Não vou nem procurar outra coisa Eu gostei, já É isso, vambora Vamos levar a mesa de Totó Colocar lá na frente Que ela foi jogando Não Puta, né Subir é descer, véi Burro Cara, a Alex é muito bonita, né Muito, muito, muito E aí Vamos lá. Pronto, vamos colocar lá. Só colocar e a gente vazar, né? Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Tá, eu vou querer explorar tudo. Ah, você pode dar um pulo no dispensário em algum momento, tô precisando de uma opinião sua. Tá, agora esse... Ô, cacete. Ô, cacete de novo. Você tem um tempo que passa na loja? Talvez o que houve. Não, não tem mais de quanto quando você chegar. Beleza. Tem mais coisa, não? Vambora. Mano, eu vou começar pelo lado direito. E a gente vai... Vamos ver a conversa dele. Sim, mamãe. Eu ainda tenho um trabalho no Typhoon. Eles ainda tem planos para expandir. Não, não tem mais de quanto você chegar. Não, não, mamãe. Ah, isso já vai ter mais nada de importante, não. Opa. Eu wonder how many fish the duckies caught in this thing. Mais momentos, hein? Eu mesmo quero ficar aqui sem o Gabe? Nesse estado que eu nunca estive em antes. Nesse estado que eu estive em por menos de uma semana. Não que eu sei onde eu iria até mesmo. Back to the nothing waiting for me in Portland. F***. Eu não sei o que vem depois. Mas eu não vou deixar aqui sem respostas sobre o Gabe. At least eu sei que. Isso é bom demais, hein? Isso é bom demais, hein? Cara, eu vou explorar tudo, hein? Mas, porém, paddling, o caixão seria super relaxante. Tragicamente, agora não é a hora de ver o resto do Haven. I haven't been a bartender long But I'm pretty sure these are supposed to stay in the bar Sorry about leveling all your mountains Here's a bench Feels so weird to be preparing for a celebration Oh, sorry You're fine Where are you hiding, my friend of the feathered? Please, I need you Is she looking for... A bird? Maybe I'll keep an ear out You're not good, guys You bird watching? Yeah, I'm trying to win a contest Oh, good luck Thanks Cara, tô ouvindo passarinho What have I done with my life? I don't have any easy answers for that No, ma'am Let's do creative writing But that wouldn't start until summer This is cool In a Wicker Man sort of way Too bad I can't just run away from all this Calma, não, velho I don't think this whole town is a pagan cult But I can't rule it out either Oh, na moral, ela nem falou como que era o pássaro também, né? Pra gente ajudar ela Se foda Se foda Caralho Tudo bem que a culpa foi do moleque, né? Se a gente tivesse ido pra lá, o Gabe não tinha morrido Legal, acende o controle, mano, quando aparece o agudo Ó Legal, ó Tipo, ó Ele pega a cor do sentimento, ó Legal Detalhezinhos bobos, mas É legal Ali o pássaro, porra Vamos lá, caralho Chama, chama, pô Sofia, você é surda também? Você não tá ouvindo pássaro do outro lado, não? Ó, ganhei um troféu, hein? Observando os pássaros O pai é monstro, né, mano? O monstro sagrado do FPS Vai lá, vai lá É foda, mano, é foda Ok Nossa, o pai que tá tristão, hein? Tô bem, já tive melhor Cara, já tive melhor, mano Eu acho que eu tenho melhor Só preciso de um tempo, mano A gente tem que investigar mais Foda, hein, foda Essa localidade Essa localidade A gente tem que ter todo o tráfego E a palavra sobre o gelo de água É que a empresa de minera Está chegando a expandir Mais emprego Significa mais clientes Para você O que é isso? Os clientes aqui São muito mais bonitos Que no Denver Nunca vi no Denver Mas eu garanteio Que eles são bonitos aqui É muito provavelmente Que tudo com Typhoon vai mudar Eles foram a maior Employer em Haven For décadas Sim Nada diz Festaque Como três Exclamation points Festaque para ver o dispensário? Jed disse que charlotte quer falar comigo. Talvez eu estar tão perto da questão para ter uma opinião unbiased. Mas f*** isso. O que é isso? Ela não está com você. Deixe-a. Isso é difícil. Sim, eu geralmente, se eu lhe falo, eu gostei. Nós nos damos. E depois nós nos rompemos. Talvez seja uma boa hora de ver o dispensário. Jed disse que charlotte quer falar comigo. Calma, já que a gente vai, fia. Vamos explorar mais. Eu acho que eles não sentem como pintarem a mina. Ok. Se ele é inocente, por que ele está atingindo assim? Atingindo como o quê? Talvez eu possa conseguir ela me dizer. Aqui. Alex. Ei. Por isso que é bom a gente ficar explorando, tá vendo? Senão a gente não iria ver ela aqui. Acho que dá pra falar todos os diálogos, né? Como você está fazendo? Eu me esqueci. Muito. Ele era como um irmão velho para mim. Que bom que você tinha ele. Que bom que ele tinha você. Cara, que bom... Que... Que ele tinha você, pô. Que é ela que ficou, né, pô. Obrigado, Alex. Realmente. Você e Eleanor são bem próximos. Ela me cuidou de mim desde que eu era pequeno. Eu nunca conhecia minha mãe. Mas... Ela sempre foi lá para mim. O que acha que você acha de você ir embora para a escola? Ela é feliz. Eu acho que ela só quer me acabar com feliz. É muito bonita. Ela é a pessoa mais autêntica que eu conheço. Ela é feliz de ter você. Obrigada. Agora vamos perguntar do Mac, né? Aquela luta que o Mac teve com o Gabe... Em suas reuniões secretas... Eles estavam sobre você aplicar para a escola, certo? Sim. Desde a primeira vez que o Mac perdeu seu mal na frente dele. O Gabe e a Charlotte tentaram me acabar com ele. E depois disso... Eu posso ver que eles estavam certo. Você acha que o Mac ignorou a ligação? Você acha que o Mac está falando a verdade? Cara... Pergunta se você está falando a verdade. Você acha que ele está falando a verdade sobre a chamada? Que o Gabe nunca fez isso? Não... Eu... 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 Estou realmente não ready para falar sobre isso... Pshhh... Ele está esquisito... Sim, eu entendo. Só que... Se ele não fez nada errado, por que ele está agindo como ele tem algo para esconder? Ele me pediu para deixar o Havre com ele. O que? Só depois do momento, ele não me dizia porquê. Mas ele pareceu tão afetado. Eu lhe disse que não, e que nós estávamos terminados. E agora... Eu estou com medo de ele fazer algo legal. Nossa... Riley... Obrigada por me dizer. Cara, a gente não pode julgar ele sem saber de tudo. Tá ligado? Ao que tudo está indicando, ele fez alguma cagada. E ele está indiretamente ou diretamente envolvido com a morte do Gabe. Mas a gente não pode acusar sem ter provas concretas. Claro que sim, pô. Aqui não dá para ir. Ali é onde estava o pássaro. Tem um portão aqui. Vamos abrir, porra. Óbvio. Droga. Vamos abrir, foda-se. Caralho. Você deveria abrir essa porta. Caralho. Muito conveniente, né? Tem um pegador de brinquedo ali. Mas porra, dá para pular fácil esse muri também, né? Vamos combinar. Porra, não tem nada aqui. É isso mesmo? Porra, sérião? Cara, realmente não tem nada. Só tinha isso aqui. Ah, foda-se. Vambora. Vamos terminar de passar nos lugares do lado direito aqui agora. Calma, a gente já vai. Caralho. 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 Não, eu disse cancel. Cancel. Não transfer. Cancel. Nossa, ele está aí tocando. Caralho. É, o cara está falando com uma telemarketing, mano. Caralho. Gazeta de Rocky Mountain. Próxima votação no Conselho de Heaven. O que você precisa saber? Investigação sobre morte accidental em andamento. Calma, fia. Vamos terminar de explorar aqui. Já que a gente vai. Tá, então não dá pra ir pra cá. Então acabou, né? Porra, não dá pra ir pra lá. Então é isso. Então a gente já vai lá na folicultura. Eles vão se entender, pô. Eles vão se entender, pô. 3, exclamations. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Tá. Então vamos ao que importa primeiro, né? Até o E no banco aqui dá pra ver o que ela tá fazendo. Calma, fia. Tá. Tá, agora vamos lá, vai. Vai ter um treco aqui. Conflito, cadê? É aqui? Conflito, cadê? Pode ser uma boa hora de ver o dispensário. Meu Deus, se ela falar isso mais uma vez eu vou cancelar. Aqui dispensário. Vamos lá. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Vai ter um treco aqui. Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto